Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar Vou jogar Ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Eu vou rebalar Vem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar Vem na sua cara Você prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não encara Vem na sua cara Você me acha o cara Mas não me para Vem na sua cara Você me acha o cara Mas não me para Vem na sua cara Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar Vem na sua cara Tô feliz Você não me pergunta Tô feliz